Tenta imaginar comigo como é que seria a sua cabeça, como é que você seria, se você tivesse nascido dentro de uma caverna. Todos os lugares onde você já foi, tudo que você acredita, todas as realidades que você, de alguma maneira, experimenta, estariam limitadas àquela experiência de nascer, se desenvolver, viver, morrer dentro de uma caverna. Não só você, você, seus pais, seus avós, seus bisavós, seus antepassados todos, ali, naquela caverninha. Como é que eu poderia te explicar, por exemplo, que fora da caverna existe uma floresta, existem outras pessoas, existe o sol. Como é que você ia imaginar a história do sol, mais do que isso, do espaço, das estrelas, dos planetas, dos bichos fora da caverna? Esse mundo seria absolutamente assustador. Talvez fosse melhor nem saber dessa realidade, mas viver ali, sempre dentro daquela caverna, alimentando as crenças, alimentando as ideias, alimentando os valores, a ética da caverna. Platão contou essa história, ele escreveu no A República, o mito da caverna, que até hoje é uma história super atual e tem muito a ver com a nossa realidade. Eu vou te explicar já sobre isso, mas antes, deixa eu agradecer quem se inscreve aqui no canal. Você sabe, né, que eu tenho falado sobre a importância de interagir com o vídeo. Não só assistir, mas se inscrever, curtir, gostar, não gostar, comentar. Isso tudo faz com que o YouTube perceba o vídeo como relevante e distribua. Caso contrário, ele fica restrito à nossa bolha. Então, cada vez mais, eu peço uma ajuda tua, porque do lado de cá, eu gravo, eu me predisponho a colocar o vídeo. E aí, do seu lado, caso você goste, é claro, me ajuda a compartilhar o vídeo. Então, se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. E se você já se inscreveu, curte, gosta, não gosta, mas interage e comenta aqui com esse vídeo, tá bom? Mas voltando para a história da caverna. Eu disse que essa é uma história da filosofia que tem muito a ver com os dias atuais. Vamos voltar. Aquele povo que vivia dentro da caverna, e só conhecia aquela realidade da caverna, não acreditava que seria possível viver fora da caverna. As realidades de fora eram absolutamente muito mais complexas. E mais do que isso, assumir que existia uma realidade para o lado de fora, também estava vinculado em entender que aquilo que eles chamavam de realidade, que acontecia do lado de dentro, não era assim tão real. porque eles viam as sombras e ouviam os ecos das vozes dos filósofos lá de fora, que interagiam, que conversavam, que percebiam o mundo, que discutiam, enfim. E eles passavam em frente à luz do sol, e eles passavam em frente a fogueiras, e produziam sombras para o lado de dentro. Mas como eles nunca saíram da caverna, eram as sombras que eram chamadas de realidade. Eram os ecos, que eram conhecidos como as vozes dos reais filósofos e pensadores. Não dava para admitir que tinha uma outra coisa acontecendo lá do outro lado. Aí teve uma vez, que não se conta exatamente como, mas um dos habitantes resolveu sair da caverna. E tomou um susto. Você imagina, né? Esse habitante, assim como todos os outros, nasceu, cresceu, se desenvolveu, ouviu histórias da caverna, do pai, do avô, do bisavô, enfim. E em determinado momento ele resolve sair e se espanta. O espanto não é só de entender que havia uma outra realidade. É de saber que a realidade deles não era totalmente real. E mais do que isso, como contar isso? Como dizer para aquelas pessoas que aquilo ali era um micromundo, permeado de sombras, de ecos e pouquíssimo de realidade. Como você deve imaginar, ao contar essa história, ele não foi nada bem recebido. Quando você olha para a história da humanidade, além do exemplo do mito da caverna de Platão, tem uma série de eventos, de situações, de ideias, de pessoas, que às vezes esboçam colocar a cabeça para o lado de fora. Quando Platão faz referência à caverna, acho que está claro isso, ele está falando de todos nós, do nosso micromundo, da realidade que nós resolvemos acreditar. Num vídeo recente eu falo sobre crenças e pergunto se as suas crenças se tornam uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. É esse vídeo aqui. Nós escolhemos as nossas crenças. E todos nós, sem exceção, temos as nossas. Nenhum de nós sabe exatamente, como a gente já falou outras vezes aqui, o que é, afinal de contas, a realidade. Mesmo aquela pessoa que saiu da caverna e reconheceu outras realidades, a dos filósofos, a do sol, a da floresta, a do mato, também conheceu parcialmente aquilo que é a realidade. Aquele outro mundo visto para o lado de fora da caverna também é um micromundo. Mas aquele micromundo associado ao micromundo da caverna expandiu a percepção daquele habitante que até então só conhecia a realidade da caverna, das sombras e dos ecos. E agora ele admite, quem sabe, que existem outras realidades para além, inclusive, dos filósofos. Quem sabe para além da floresta o que vai haver. E naquela montanha ali, o que pode ter? O sol está se pondo atrás da montanha, o que isso significa. E para além do sol? Eu me lembro quando eu era criança, eu deitava no chão do terraço ali do apartamento onde a gente morava, o céu em São Paulo, isso nos anos 80 era muito mais claro, né? Então eu via as estrelas, eu via a lua, e eu ficava pensando o que tem para além, para além. Esse é um dos pontos de partida do meu jeito de olhar a vida. Sempre perguntando, e para além? O que eu não vejo? O que eu não sei? Eu posso fazer pesquisas científicas e entender do que são feitas as estrelas, o que elas significam, que as estrelas são retratos do passado no céu, mas e depois? E por quê? E para quê? A gente sabe que, para além do teto que a gente ouve, tem as nuvens, mas as nuvens não definem o céu, assim como o teto também não define a realidade última acima de mim. Se eu tento ultrapassar o teto, eu vejo as nuvens, e se eu ultrapasso as nuvens, eu vejo um céu azul, como você faz quando ultrapassa as nuvens pelo avião. Mas eu também sei que esse céu não é definitivo. O céu azul é só a combinação de gases que envolve a Terra. Para além do céu azul, e quanto mais alto você sobe, por exemplo, numa nave espacial, mais escuro o céu vai ficando. Mas e para além? E depois? Eu lembro quando eu era criança, eu pensava assim, será que vai ter uma parede ali no fundo, tipo a parede do show de Truman? E não vai dar para ir mais? Vai chegar um momento onde nada é possível prosseguir? Mas e se for assim? O que isso significa? Se tiver um muro, ponto final ali no universo, e depois desse muro? E se eu quebrar esse muro? O que dá para a gente perceber, e essa é uma das viagens mais legais, tanto da filosofia quanto da ciência, é que não há limite. As perguntas sempre podem ser feitas. E ainda que não tenha limite, ainda que você não vai saciar todas as questões fazendo uma pergunta, a ideia, na medida em que você reconhece esse movimento, é que você expanda o seu mundo. E quando você reconhece que aquele mundo que você vivia era só uma caverninha, e agora você reconhece o mundo dos filósofos, depois o mundo da floresta, e depois o mundo para além da montanha, no mínimo você se torna mais tolerante com pessoas que ainda acreditam nos mundinhos fechados e pequenos. E para com essa tentativa, muitas vezes ressentida, enraivecida, e que não leva a lugar nenhum, de tentar convencer as pessoas que o seu mundo é o mundo verdadeiro, e que o seu mundo é o único mundo real. Esse é um exemplo ainda de que você vive dentro da caverna. Hoje eu postei no meu Instagram um videozinho, resumindo isso que a gente está conversando aqui, e falando um pouco sobre a caverna da internet. São muitas cavernas que tentam nos manter nesse mundinho. A internet, na minha opinião, eu estava pensando sobre isso hoje de manhã, ela tem um pouco a ver com a caverna, porque a gente está preso naquela realidade virtual, nas redes sociais, nessa tela aí que você está me assistindo, e sendo alimentado por aquilo que os algoritmos percebem, como seu gosto, como seu entretenimento, como seu engajamento, te devolvendo e criando um mundo cada vez mais artificial. Se você for de direita, provavelmente a sua rede social é cheia de coisas de direita, e de vez em quando pinta uma ou outra diferente da esquerda, de repente, para te irritar e para você se engajar. E o contrário também. Se você for ateu, da mesma maneira, cristão, da mesma maneira, o mundo, a realidade, as verdades que você escolheu para você, são as realidades que retroalimentarão o seu pensamento sempre. E quanto menos você perceber isso, mais fechado nessa realidade e nessa caverna, perigando, acontecer como o nosso amigo, aquele do início da história que saiu da caverna, viu outra realidade e foi atacado pelos seus conterrâneos. Talvez essa seja uma das razões pela qual tanta gente ataca. Quem pensa diferente, quem de alguma maneira cogita a possibilidade de que o mundo não seja isso, ou pelo menos não seja só isso que você pensa. Que o teto não está limitado nas nuvens, e a nuvem não está limitada no céu azul, e o céu azul não está limitado no espaço escuro. Há sempre mais para ir, há sempre mais para saber. Eu sei que isso pode gerar em algumas pessoas angústia, mas a questão aqui não é o ponto final. Nós somos bichinhos, perecíveis, que vivem décadas, nascem e morrem rapidamente. Nessa viagem, que a gente não sabe direito definir o que é, o que é a vida, talvez um dos grandes desafios não seja encontrar todas as respostas. Isso a gente nunca vai conseguir, nem como indivíduos, e nem como sociedade. Talvez o grande mérito seja descobrir pequenas respostas, expandir individualmente os nossos pensamentos, a nossa tolerância, a nossa abertura, para quem sabe individualmente a gente possa contribuir para um mundo mais amplo, mais aberto, mais verdadeiro, e menos enclausurado nas próprias cavernas que a gente escolhe estar. A sociedade, de alguma maneira, se organiza para que você acredite nas realidades, que você pode chamar de Matrix, mais recentemente, de cavernas ou coisas do tipo. Mas cabe a você botar o olho ali, na frecinha da caverna, e enxergar as outras realidades, e admiti-las, e aceitá-las, e ficar feliz, porque a vida é assim, não termina, a gente sempre está aprendendo, e a gente sempre está perguntando. E eu espero que esse canal aqui seja mais uma frestinha dessas, para que você perca o medo de olhar para além da caverna. Fique bem.